Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Natal é a época do ano em que nossos corações estão mais receptivos e harmoniosos. Nossas esperanças são renovadas. O convidado de hoje tem como missão acalentar e fortalecer os corações. Conhecido por operar milagres e restaurar esperanças, Padre Nilton é a prova de que a fé transporta montanhas. Sacerdote, teólogo, filósofo, psicopedagogo, Padre Nilton, nos seus dez anos como sacerdote, nos diversos lugares em que esteve na Arquidiocese de Teresina, tem no âmago de seu coração um amor profundo por Jesus. Com um histórico de religioso, professor, assessor político, bancário, entre outras funções, desenvolvendo atividades civis e de âmbito social, abraçou a missão do resgate humano de famílias e moradores de rua. Coordena o projeto social Irmã Dulce, assistindo 50 famílias desde a alimentação básica e se estendendo à assistência médica, espiritual e social. Com caráter e temperamento forte, administra a paróquia Santíssima Trindade, consciente da missão e entregue em suas mãos, em sua gestão como paroco. Organizou missas temáticas e a necessidade do coração do povo a ele confiado e a essência dos filhos de Deus que anseiam por uma realização que só no encontro pessoal com Deus é possível. Tem como marca principal a sinceridade associada à renúncia de favoritismo nos seus relacionamentos como pastor. E é com o Padre Nilton que eu converso agora, nessa manhã de domingo, manhã de Natal, Padre. Seja muito bem-vindo ao Líder Piauí Especial de Natal. Obrigado. Bom dia a todos, né? Natal é esse tempo tão bom que renova as esperanças. Nós somos convidados a abrir o coração para receber Emmanuel, Deus conosco. Que anseia e bate na porta do nosso coração, querendo nos trazer esperança, amor e esse sentimento de solidariedade entre os irmãos. Isso é importante. Solidariedade é o que mais se necessita hoje, né Padre? Com certeza. É se ser solidário é se colocar no lugar do outro, né? É muitas vezes a gente guardar a nossa dor para cuidar da dor do outro. E é um sentimento que precisamos estar sempre, precisa ser sempre renovado. Porque senão vamos perdendo essa característica. Ser solidário significa que a gente é gente, né? É isso mesmo. Sentir a dor do outro, a emoção. A gente acaba tomando consciência dessa nossa característica de ser gente. Ser gente, né? Que foi se perdendo ao longo do tempo o capitalismo selvagem, a indiferença humana. De repente as pessoas começaram a olhar para si mesmo. E este olhar para si mesmo, com isso começa a morte do homem, né? O homem começa a morrer no dia em que ele começa a olhar para si mesmo. E às vezes nós condenamos muito Nietzsche, não é? Quando fala da morte de Deus. E quando a gente olha só para a gente, a gente não só mata a gente como a gente mata Deus. Isso é fato. Um padre falando de Nietzsche, como que é isso? Não tem uma... Eu sou filósofo, né? Amo a filosofia. Fiz filosofia pura. E a filosofia é a grande base da minha vida. Eu nunca achei que Nietzsche fosse 100%, fosse esse ateísmo todo que o povo fala. Porque o que o povo diz? O que é ser ateu, não é? Eu acho que ateu é muito mais do que não acreditar numa palavra. Então quando alguém acredita no amor, quando alguém acredita na generosidade, quando a gente acredita que a gente tem que ser gerador da vida e da morte, eu não vejo ateísmo nisso. Acho que a questão do nome de Deus é muito superficial. O nome limita, o nome é uma coisa muito pequena. Deus é maior do que tudo isso. Sem dúvida. E eu não preciso acreditar no nome para acreditar nesta força. Aristóteles já falava, né? A primeira força geradora, a primeira força motora que gerou todo mundo. Ele não chamava de Deus, mas eu não vejo outro nome. Acaba sendo algo que realmente se caracteriza como Deus que a gente conhece. Sim, sim. É algo que gerou, não foi gerado, mas autogerou tudo. Então a gente precisa acreditar nisso, né? E não se apavorar tanto com os ateus, porque às vezes nós somos mais ateus do que aqueles que dizem que é ateu. Padre, a característica principal do Líder Piauí é mostrar um pouco da trajetória das pessoas, para que o nosso telespectador, para quem está nos assistindo nesse momento, também se reconheça enquanto possível chegar onde as pessoas estão chegando. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Você é um baiano. Sou. E sua infância foi toda lá no interior da Bahia? Sim, eu sou baiano da terra do poeta Castro Alves. Eu, muito cedo, fui líder na questão de grupos de jovens. Com 13 anos eu estava coordenando grupos de jovens. Olha. E era o grupo que movimentava toda a cidade. Mas eu sempre tive algo dentro de mim muito forte com a questão da justiça. Aí eu deixei a igreja um tempo e fui para o teatro, né? Porque o padre dizia às vezes que igreja e teatro não poderiam combinar, né? E eu fui para o teatro. Fiquei um bom tempo no teatro. Depois do teatro, eu continuei na minha cidade e depois resolvi ir embora para São Paulo. E lá eu conheci uma realidade diferente, né? Eu fui morar em um bairro de classe média alta, a Vila Olímpia, tão famosa hoje, que naquela época já era. E eu fui, por nada, acabei caindo em uma igreja a Divino Salvador, que era uma igreja de classe média alta. E eu morava no único cortiço que tinha na região, né? Tudo ali só tinha mansão e lá tinha um cortiço. Ela era exatamente lá que eu morava. E aí eu comecei... Você tem vivido experiências fantásticas, né? Fantásticas. Então eu tentei juntar, não é? O glamour da riqueza. Eu fui aprender a comer, fui aprender, fui ter aula de boas maneiras, para poder entrar naquele mundo. E colocar naquele mundo o Deus que eu acreditava. Colocar naquele mundo o porquê nós estávamos ali. E eu consegui levar os jovens de lá para a favela, né? Nessa época você já se reconhecia enquanto sacerdote? Não. Já via esse caminho ou não? Não, não. Eu nunca quis ser padre, viu? Eu vou lhe dizer uma coisa. Padre foi um desvio que entrou na minha vida. Eu queria ter minha vida. Eu queria ser pai. Eu queria ter uma família muito grande. Eu queria ter muitos filhos. Então eu nunca pensei, eu nunca tive sonho de um sacerdócio. Eu queria ser aquilo que Jesus dizia. Eu queria ser bom. Só queria ser isso. Eu queria poder amar as pessoas, cuidar das pessoas. Era isso que eu queria. E eu, para ser padre, eu acho que acabou sendo uma teima de Deus. Deus teimou tanto que eu acabei aqui. Te escolheu e te trouxe esse caminho. É, é Deus. Mais ou menos isso? É, porque Deus faz isso, né? Deus, ele teima. Ele fecha os olhos, os ouvidos diante das nossas misérias. Deus, quantas vezes ele pisa na justiça, né? Para executar a misericórdia. Então acho que comigo foi mais ou menos isso. Ele pisou na justiça e quis executar a misericórdia. Aqui estou eu, aqui estou eu, né? E o que aconteceu? Você entrou no seminário? E aí eu, num trabalho intenso na favela de São Paulo, e acabei encontrando a vida religiosa. E fui ser, fiquei lá na vida religiosa há dez anos. E nesse período da vida religiosa, eu descobri o meu maior amor, que foi viver na rua. Morar na rua, para mim, foi uma experiência fantástica. Foram quase dez anos em que eu vivi com a população de rua, dormia de bairros e adultos, catava-me no lixo para comer. E lá eu descobri uma coisa que a igreja me ensinava, mas não vivia. A misericórdia, a partilha e a comunhão. Porque na rua, a gente dividia tudo o que tinha e o que não tinha, não é? Enquanto, muitas vezes, a igreja, nós temos muito e dividimos ainda muito pouco. Então, na rua, eu vi o evangelho, né? Era interessante que na rua eu vi o evangelho de Deus acontecendo, né? É aquele assim, ama teu próximo, se alguém te der um tapa, mostra outra face. E muitas vezes, alguém te fez o mal durante o dia na rua, lá na briga. Quando era de noite, em São Paulo, estava a cinco graus. A gente tinha que se ajuntar, todo mundo dormia juntinho para se aquecer. E ninguém dizia assim, saia daqui porque você hoje me fez o mal. Então, a rua tinha muito isso. Então, na rua, eu comecei a viver o evangelho que a igreja pregava. Na prática mesmo, na vivência. Muitas experiências aí durante esse período. Nós temos um quadro dentro do programa, Padre Nilton, que chama-se Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. A Roda da Vida é, na verdade, uma ferramenta de autoavaliação. Às vezes, é importante você dar uma parada, olhar um pouquinho para a tua vida, para saber quais são as áreas que precisam, prioritariamente, ser revistas. E algo precisa ser feito. Muitas pessoas não fazem isso, acabam entrando em ciclos depressivos, de autodegradação e por aí vai. Cansaço. Cansaço. Então, a Roda da Vida tem esse poder. Mas nós vamos fazer uma pausa. Depois dessa pausa, do intervalo comercial, eu volto para falar um pouquinho do resultado da sua Roda da Vida. Certo? Tá ok. E você que está nos acompanhando nesse domingo, essa manhã especial de Natal, aqui com o Padre Nilton, continue com a gente. É rapidinho. Tchau. 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 Tchau.